O Fala Carlão está aqui mostrando o Centro Técnico de Capacitação da Orofino em Guatapará. É o seguinte, se você é fazendeiro, você é pecuarista, você é criador, você quer mandar a sua equipe técnica vir aqui fazer um treinamento especial sobre inseminação, sobre, enfim, agricultura, conhecer uma fazenda experimental, vem aqui na Orofino, tem toda a estrutura para ficar aqui, acomodação, alojamento e até restaurante. Nós estamos chegando, inclusive, aqui para almoçar agora, aqui no Centro de Capacitação da Orofino. Olha só o restaurante, uma maravilha, gente. Você pode mandar o seu tratador, será muito bem tratado aqui na Orofino. Olha só, show de bola, a equipe toda aí. E agora eu quero, eu vou fazer o seguinte, a gente vai invadir aqui a cozinha da Orofino para mostrar para vocês, olha só aqui, olha. Olha que almoço maravilhoso, almocinho caseiro, olha aí que beleza. Tem arroz, tem feijão, mostra aí, arroz, feijão, salada, um show de bola. Realmente, toda a infraestrutura que o seu colaborador precisa para efetivamente conhecer o que é uma fazenda. E agora é o seguinte, nós vamos conhecer a cozinha, vamos lá, vai. Vem cá, vem comigo aqui. Olha só aqui, olha aqui, cozinha extraordinária, cozinha industrial aqui. Como é que a senhora chama? Josana. Quanto tempo a senhora trabalha aqui? Agora um ano. Olha só que beleza, é muito bom trabalhar aqui, né? Muito bom. Eita, nós, é isso aí, ó, cozinha. O que que é isso aí? Filé de frango à milanesa. Filé de frango à milanesa. Bota aí, despeje aí para a gente ver, olha só. Filézinho de frango à milanesa. Hum, olha, ficou sequinho, olha só, era uma craque, hein? Aqui é um espetáculo. Para o povo aqui, ó, gente, vocês viram que beleza? Isso aqui é ouro fino, saúde animal, é ouro fino, agrociência, é ouro fino, genética animal. E tudo isso para você, neste Fala Carlão, para lá de especial. Tchau.